Explorando o mundo aberto, fazendo missões secundárias em God of War, Ragnarok, Senhoras e Senhoras, eu sou o Patife E no Patifrix de hoje, que saiu hoje de manhã, ao finalizar aqui essa região do jogo, a gente recebe uma missão secundária E aí eu decidi pausar a gravação no meio e vim aqui agora gravar um vídeo de exploração Eu tenho uma missão só pra fazer aqui dentro, a princípio, tá? A gente vai jogar hoje, a gente vai explorar o reino de Aufrein, se não me engano E eu não queria ter pego esse... o Lamento de Freir, não A gente vai... é Vanahein, perdão, chama Vanahein, Aufrein é um dos elfos, né? A gente vai explorar Vanahein hoje, vamos dar uma olhada, vamos fazer uns favores, vamos ver o que a gente consegue pegar de itens E a gente vai trocando uma ideinha O mais importante do que eu vou fazer é a missão, como eu falei aqui, daquela anã ali, né? Da Lunda E como seus amigos, a Elfa Escuro e o Luminoso se envolveram? O Big viria a Baila? Bom, os dois foram presos por um lado ou pelo outro? Talvez pelos dois? Fugiram juntos, estão foragidos e são louquinhos um pelo outro desde então O Elfa Escuro e um Luminoso fugindo juntos? Que perigo! Se apaixonar é sempre um risco, por isso que é divertido É a mesma coisa com queijo quente É a mesma coisa com queijo quente É perigoso e por isso é divertido Tá, se vocês não sabem de que eles estão falando, uma coisa bem legal é que nessa região aqui de Vanahein Vanahein Tem alguns personagens bem interessantes, né? Esse aqui é um personagem bem interessante, a gente viu ele no vídeo do Patflix Se você não tá vendo vídeos da história, fique tranquilo, eu não vou falar sobre a história do jogo E aqui a gente tem esses dois elfos, né? Que fugiram juntos aí, né? E são... Eles são uma amizade colorida, descrito por eles próprios Enfim, manos, vamos explorar, deixa eu ver que mais diálogo tem aqui Se por acaso... Ah, mano, for curtinho, a gente vai fazer essa missão, o vídeo tá curto Eu tenho mais missão, mais favor pra fazer fora daqui Eu tenho o santuário ou elfico pra ver em Alphine E é isso? Ah, a princípio é isso Eita, tem bastante coisa aqui Ok Deixa eu ver que habilidades eu consigo... Eu consigo mexer no... Não consigo mexer nas habilidades Da... Freia Ah, Birgir é o cara da espada Ele não é de falar Pelo que eu sei, ele trilhou o caminho do viajante por um tempo Depois achou uma coisa que fez ele sair de lá De vez Faz ideia do que ele viu? Não tenho certeza, mas eu acho que ele viu o que tinha no final do caminho e... Ah... Não gostou muito Descobrir que o Odin estava no comando por todo aquele tempo Deve ter mexido com ele Beleza Tá, então é isso Então, vambora Vamos começar a exploração aí Eu acho que vai ser legal Deixa eu ter uma noção se eu tô indo pro caminho certo Tô Tinha um negócio aqui atrás também Mas aí depois a gente dá uma olhadinha, né? Onde podemos procurar um portal Sigam-me Vocês dois parecem estar se dando bem desde o fim da missão Posso ter esperança de que essa aliança seja longa? Parece que temos o mesmo inimigo Kratos, você não pode aceitar que o Ragnarok é inevitável Mas é esperto o suficiente para saber que Odin é uma ameaça Juntar forças é a nossa melhor chance de sobreviver ao que está por vir Concorda? Sim E sobre a proposta do Brock? Consegue imaginar dois ex-inimigos vivendo sob o mesmo teto? Não vai querer mais se vingar? Ainda vou me vingar Mas não de vocês Tenha a minha palavra A Freya se junta ao Kratos A aliança com a Freya desbloqueia novos equipamentos de combate Uma árvore de habilidade única O uso que ela faz das flechas sônicas e encantadas Oferece novas opções no combate e em enigmas Caralho, isso aqui tinha que estar no Patflix A Freya Nossa, isso aqui tinha muito que estar no Patflix, guys Olha, me antecipei pra caramba Caraca, velho A vida tem dessas Olha, ela tem Mentira, ela tem até a árvore de habilidades Meu amigo Meu amigo Então a gente tem que grindar Além de tudo, a gente tem que grindar É... A Freya também Meu amigo Mano Beleza, não jogo com a Freya pelo jeito Pelo menos não está aparecendo, né? Está sempre com o Kratos e ela auxiliando Digamos assim É... Vamos começar a liberar as habilidades dela, mano Ela tem uma de arquearia Causar um dano um pouco maior Forma a Valkyria para dilacerar inimigos Interessante É... Cara, vamos pegar os mais baratinhos Área de efeito maior nas explosões Mas é, isso aqui eu estou buscando as flechadas dela Eu gosto disso Acho interessante Pode invocar que agarra inimigo deitado E solta uma nuvem de veneno Beleza Upamos ela E a gente tem então aí coisas para fazer Por exemplo, na questão de armadura dela Caraca, bicho Nossa, ela tem... Ah, ela tem armadura que ela... Que ela atacou com a gente lá no começo Porra do caralho E eu tenho acessórios para colocar para ela Entendi Tá bom Colocar uns refinamentinhos aqui para ela E vamos embora Volte para a casa do Sintry Quando estiver pronto Isso aqui deveria estar no Patflix Eu peço perdão aí A todos vocês, né? Bom, imagina... Puta, eu falei que, né? Mas... É... Peraí que a gente está esportando mais Enfim Ok Nossa Grave uma runa na porta oculta Para que Feia possa abrir o caminho Isso aqui é exploração, né? Porque isso aqui não é a campanha Nossa união já está abrindo portas para nós Ah... Ele sempre faz trocadilhos assim? Mais videiras bloqueando Lembra o que fazer? Tá, mas calma Deixa eu entender Eu estou de fato indo para o Tô Beleza Estou me afastando do objetivo Ok Lembro Você... Vamos tentar uma coisa? Peraí Deixa eu ver se por acaso não Então não é a tela Então vamos fazer um caminho, né? Aqui Ali E ali É uma flechada verde Caraca, tá Beleza Agora eu tenho que alternar entre as flechas dela Ok Então é fato O Tire está vivo Sim, ele não está perfeito Anda dormindo num armário de vassouras Mas vai melhorar Como acharam Teve muito a ver com o fato de o Atreus ter descoberto como acessar as profecias exclusivas dos gigantes A gente só ficou sabendo delas quando o Tore e o Odin apareceram No lar de vocês Ainda está de pé? Não muito Mas parece que o ataque foi uma distração Pro Odin poder falar com o Atreus no particular Odin ficou sozinho com seu filho Ele disse sobre o que falar? Sim Ele disse que Odin convidou ele para visitar Asgard Para ajudá-lo a encontrar respostas As respostas que ele busca enquanto corre para o destino É preocupante Bom Se já quiser falar com ele, o portal místico está adiante Se não Eu tenho um assunto para tratar mais para frente no Rio Seria bom ter a sua ajuda Ou podemos investigar o santuário élfico no deserto de Alphine Se quiserem continuar explorando Precisamos tirar aquele tronco Ótimo Agora podemos explorar o Rio E talvez corrigir erros passados Ah, dá uma fechada não sei no que aí Tá, aqui é o portal Caso eu queira ir embora Aqui não é o caso, né? Então a gente vai continuar explorando Porque afinal de contas Isso aqui é um vídeo de exploração Partiu Orvalho da defesa de Yggdrasil Um pouco de orvalho da árvore do mundo gera benefícios duradouro Aumento permanente de defesa 2 O lugar do seu casamento Seria realmente tentar conseguir as peças de armadura Eu quero pegar um upgrade de armadura para continuar o Patflix de boa Meu povo se estabeleceu aqui há muitas eras Muita gente viajava até o santuário de adoração por ele Peraí, eu não sei nem se eu devia ter parado aqui, inclusive Ahn Nossa, tem bastante coisa pra fazer em mano Ele é o portal que eu passei Beleza Tá insóvel, volta! Ai, agora que eu entendi que eles Caralho, os bichos explodem veneno Oh, cacete Não tinha saco Ai, eu fico cagado ainda Me curar, vai Ah, legal Puta, legal Tá, isso aqui amplia bastante Pô, queria que ela jogasse essa flecha no... Aquele nó que está cuidando dos amigos Ai Ai Cuidado, atrás de você Bicho tão chato, mano Vou dar aquela curadinha Tô usando bastante a cura também, né Cara, os bichos tão muito fortes, tá Quem tá curando... Ai, caraca Nossa, eu moscando, mano Ai Último Derrubadíssimo Tá Mano, mosquei, velho Enquanto o bicho tava cantando Eles estavam rilando Eu nem tchum Faz parte, mano Vambora Não é só sair dando porrada, né Tem um pouco de... Tem que lembrar que vai ter um pouquinho De estratégia envolvida Estrategia envolvida Ah, nem fodendo Sério? Nem fodendo Tá bom Descobriu algo Tem mais um texto Morte ao chegar Um alerta a todos que cruzarem essa porção de terra Os mortos aqui não morrem Chovam ou faça sol Sob o calor do dia e o frio da noite Eles seguem a vontade de quem os comanda Parta agora se valoriza sua vida Ou se quer ter paz após a morte Você não vai querer a prisão Que é essa magia A necromancia assombra o solo Sob seus pés Hum... Fazer aquela subidinha marota A descidinha marota Ah não, eu vim por aqui? Vim por aqui, bom Vambora Desculpa, Freia Errei o caminho Bora seguir então Vamos pegar aquele corvo ali Hum... Tem raiz? Tem Ah, minha lâmina chega lá Não chega não Hum... Então se eu fizer aqui Não pode ser né mano Não pode ser né mano Hum... Tá, não é aqui Não tem nenhuma Ah, tá, tá, tá Mas... Ah, ok Que bem burro Tem alguma coisa na árvore acima da gente Tem Ah, ali ó Pode ser útil Ai Ok Tá, aí ó Vou querer acender essa bagaça aqui Ai, você Você Peraí Não chega ali Ah, não Ó, bem burro Calma aí Eu vou jogar pra lá E eu preciso fazer um caminho Ué Ué, não explode? Beleza, acendi Joga esse bagulho pra lá Ele torra tudo Ainda não vai torrar Agora vai Vambora Deu certo Boa Às vezes a gente tem que né Às vezes a gente tá tão focado em resolver um quebra-cabeça de um jeito Punho do alquimista Um punho forjado originalmente por um alquimista Fazer experimentos com magia rônica pra aumentar o tempo de vida dele Bom, já é muito melhor que o meu né Da força, da vitalidade, da sorte Então já vai ser ele mesmo Sai Que voa essa bosta Ahn, beleza Interessantíssimo Mano, luteadinho Hacksilverzinho, show Vou precisar daqui a pouco Hum Vou fazer o seguinte Calma Vero vai Opa Sai fora Se eu luto com calma Ah, eles não deixaram vida Se eu luto com calma Esses bichos não tem muita chance Não, eles são meio lentos A gente consegue Ser estratégico Na luta contra eles Hum Parece né Que não tem mais nada por aqui Então beleza Opa Tem um corpo Paciência é devoção Isso O que foi Por favor Me deixe com as minhas preces Eu aguardo Freya A grande curandeira Eu tô aqui Ela vai me curar Fui uma seguidora fiel Ela não vai me abandonar Eu sou a Freya Do que precisa? Só ela pode me curar Um beterraba Planta de lodo E um pomo Temos de ajudá-la Ela pediu uma cura Ela já morreu Ela está presa aqui Sem saber que morreu Se a gente entregar o que ela pediu Ela vai seguir em frente Tem certeza? Eu não vou ficar parada Ela precisa de Mano Miro e pomo Vamos procurar Caralho Bicho O grau de missão secundária De exploração Que esse jogo tá me Meu Deus Tem muita coisa pra fazer aqui Mano Eu quero rastrear Eu vou rastrear todas Acho que é mais fácil Ah né Eles só rastrearam ela por vez Cara Então eu vou focar na minha Da armadura Que é o Orbe Misterioso E a gente vai voltando E fazendo todas Porque também eu preciso Ter um pouco de noção Do espaço Mano Não faço ideia Orvalho da força Aumento permanente de força em dois Talvez Podemos repetir Saber com certeza Prefiro não fazer isso Imaginei que não Eu acho que o Kratos Matava ela Mas tudo bem Longe de mim Beleza Um portal novo foi adicionado ao mapa Isso é importante Também temos um acesso a novas Armadurinhas Calma aí Fih Acabei de chegar É Talvez seja pelo rio Inclusive Vamos pegar aqui Mais uma Mais conhecimento Obra prima viva Não há material melhor Do que uma árvore viva Cada galho é uma tela Essa poderosa anciã E eu Trabalhamos em equipe Para alcançar o impossível Talvez minhas mãos guiem E minhas amarras e moldes Criem um desenho Mas é por meio da prosperidade Desta gigante sagrada Que a minha obra toma forma Que a minha arte Sempre seja incompreendida Por aqueles que a veem Ela não é pra vocês Ok Hum Tá Esse aqui Se não me engano Foi o seguinte Eu vou fazer Eu me arrisco a dizer Que é isso que eu tenho que fazer Não é Tá Eu vou ter que dar Algum jeito Tá Mano Como que eu peguei Vou pegar esse bicho aqui Da outra vez Eu meio que peguei Pelas costas Eu não tô vendo muito Tem que ter algum esquema Mano Que merda né Mas não pega nele Ah Não adiantou Cara Tem que ter algum esquema É que eu não tô sabendo Qual que é o esquema aqui Tá ligado Mas vambora Vai Depois eu dou uma olhadinha Depois eu dou uma Reflexionada Com mais calma Hum Cara Muita coisa pra fazer aqui Né mano Que loucura Será que eu consegui Será que eu vou dar uma focada No orb Vamos ver Vai Então ó Mas aí já tá começando A me pegar Porque então Quer dizer que Pra eu acertar Aquele olho ali Aquele corvo Mano Mano Tem muita coisa pra fazer Que parada maluca Olha o tanto de planta Nossa Chate Talvez Dependendo pra esse vídeo Não ficar muito longo A gente faça a exploração Em dois vídeos Que isso cara É muita coisa pra fazer Mano Será que inclusive Eu deveria estar em outro rio O Freyr se convenceu De que compartilhar Nossa magia com eles Melhoraria a situação As técnicas Vanir Para colheitas fartas O que alimentaria Todos os Aesir O agradecimento dele Foi ser incendiado É verdade Os Aesir Eu tô voltando Não tô não Mas eram um pouco disciplinados De pacientes Para a sutileza Da feitiçaria Dos Vanir Então Quando as coisas deram Errado Eles colocaram a culpa No professor Então Freyr Era um convidado Quando o Odin Queimou ele Não exatamente O Odin Não se importou Em prender o Freyr Ele viu O potencial da magia E queria saber Como melhorar Os rendimentos Das colheitas Quer saber A gente Termina essa depois Uma Mano Tá bem ruim De enxergar Tá bem ruim De enxergar Esse mapa Tem bastante coisa Deve ser por aqui Talvez Tem uma bruxa Ali que eu já vi Cadê o pesadelo Mano Por cima Tchau! 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 Beleza! Aqui tem baú. Nossa, eu não usei os explosivos, né? Dei mole. Tá, eu já vi que um deles era do outro lado lá, né? Na outra ilha. Mas os outros eu ainda não achei, mano. Quanta tolice! Ai, meu Deus! Caralho, tem muita coisa acontecendo. Mas com que fim? Quando o Zen, Heliar vieram, procuramos um modo de enfrentá-los. Eu sugeri... Magia Seder. Eu entendo o seu desespero, mas... Isso foi tolice. Claramente. Por sorte, eu fui assassinado antes de corromperem a minha mente. Também. Tem que libertá-los. É claro. Caralho, bicho. Magia Seder. Corrompe sem dó. Aquelas pobres almas devem estar aqui. O que? Mano... Tá bom. Mano, eu tenho muita coisa a fazer. Aqui dá pra ficar horas explorando. É. Uma peça de armadura com a marca da Lunda Pena que tá danificada Mas é uma bela Ah, achei Ah, então tá bom, então calma aí Então eu não preciso necessariamente Ah, garoto Tá Não, na verdade eu nem falei tá pra ela, né Parece que eu falei tá pra ela Mas não, na verdade o que eu tô aqui refletindo sobre É que eu não consigo chegar ali Que ódio Não, é porque Eu consigo a cada dois minutos Dar um buchezinho de fúria, né É um buchezinho curto de fúria Mas eu consigo dar um buchezinho de fúria A cada dois minutos Então por mais que eu não esteja em conflito Eu consigo combar o meu buchezinho de fúria E Aos poucos eu vou me curando, né Ali eu não tenho como chegar Eu preciso dar um jeito de Talvez eu tenha que vir do outro lado Não é impossível Quando eu olho nessa ilha em específico que eu tô Não me parece que tenha nada pra eu fazer Então beleza Eu subi aqui, né Tem um portão Acho que não tem nada aqui pra olhar Ah, isso aqui não é um vaso explosivo Isso aqui é um Droppou alguma coisa lá Tem que descer pra pegar Não vai ter Não tenho muita opção Muniz filhaçada Beleza Agora eu vou pegar de rapel ali Ah, sim Eu tenho algumas coisas pra fazer nessa porra Uma delas é Eu preciso quebrar Eu preciso fazer o quebra-cabeça Pra abrir aquele baú dali Que lugar bonito, né, mano Como pode Ah Aqui eu pulo? Ah, beleza Tá Beleza Atalhozinho Por enquanto não, Kratos Vamos quebrar aqui E vamos refletir sobre aquele baú Ali já tem um que eu tô vendo daqui Beleza Eu preciso incendiar aquela porra Quebrar aquela outra Tem coisa pra incendiar ali em cima também Por quê? Como será que a gente faz pra subir lá? Não dá Não com as videiras Opa Opa FB É o FRB Aqui Deve ser o próximo Não Porque eu não tinha Ah, boa Beleza Peguei a primeira letra A segunda tá pra lá E a terceira tá do outro lado do rio Ok E eu liberei o caminho ali por cima Isso é bom demais Deixa eu ir lá pro outro lado do rio Ai, mas eu fui meio burro E não Puta, fui meio burro não Fui bem burro E não guardei a letra que eu preciso Não, não era um Tzinho Era um F É isso aí Beleza Bati o olho E tô confiando na memória Tá, agora eu preciso estourar aquela videira Eu vou achar o orb dela E o resto das armaduras Eu preciso dar um jeito só de estourar aquela videira ali Antes eu acho que tá tudo por esse canto aqui do mapa mesmo O que vai ficar ainda difícil de pegar é aquele bicho ali naquele canto, né Mas Não tá me parecendo que tem muita coisa pra Pra revelar, tá ligado Beleza Aqui vai ser acho que o mesmo esquema Deixa eu ver se a minha Não chega Ah, tá Boa Tá Vou pra cá Beleza Aí já vamos mandar a outra flecha aqui E a outra aqui Será? Ai que bosta Não conectei na última Eu imaginei que não tinha conectado nela Deixa eu ver Talvez eu consiga ampliar ela Eu acho que foi, hein, mano Ah, mas será que eu consigo pegar? Ah, consigo, né Não consigo Ué, mas vocês viram que quando eu pulei Desativou um Tá fazendo merda Não é possível, cara Ah, só se tiver que ser um ali Vai dar três Aí aqui Aí aqui Hum Eu tô tentando ser mais inteligente que o jogo E o jogo não tá deixando Cadê? Onde minha lâmina pega? Minha lâmina pega aqui, ó Não vai dar Hum Ok Não, mano Não é assim, não Vamos subir aqui E ver se é por aqui Por cima Tem hora que tem uns bagulho Que parece mó simples, né Mania A gente fica nas cabezcas Será que eu sou burro? É como se eu nem tivesse voltado Está tudo diferente Sou uma estranha aqui Eu sei A palavra única Apareceu ali Está vendo? Mekin Chegaríamos ao local do casamento Beleza Opa Isso aqui eu não entendi, mano É, eu preciso dar um jeito de resolver aquilo ali Mano Está foda Só se for por aqui Nossa, era tão fácil, bicho Mano, era tão fácil Sério Ai, ai Qual a letra que falta? O Rzão Mano Era tão fácil que dói, velho Que 10 minutos totalmente errado ali Uh, garoto Valeu a pena Faltou minha Para eu aumentar a minha vida máxima Isso vai ser interessante Tá, beleza Limpei mais ou menos Caralho Esse negócio dos espíritos ficarem falando comigo Eu ainda não estou muito bem acostumado, não Tá bom Deixa eu pensar aqui Porque agora tem aquela ponte ali Que eu ainda não sei como derrubá-la Mas Eu creio Eu creio que é por aqui que eu vou Aquilo ali é explosivo, velho Tá Corrente lá em cima Beleza Quanto mais perto chegamos, mais o meu peito fica apertado Tem certeza que quer continuar? Confrontar o passado tem seu preço Tenho que fazer isso Vivo com essa dor há tempo demais Acredite se quiser Mas nós fomos felizes Por um tempo Fui tola E achei que a paz ia durar Talvez esse tenha sido o meu erro Eu só queria proteger a minha família Não há vergonha nisso Eu falhei Mesmo assim Caralho Ainda bem que o Mimir falou, mano Ainda bem que o Mimir falou Ai Caralho Ainda bem que o Mimir falou Filha da mãe Briga boa Eu tô tendo um pouquinho mais de consciência na briga, tá ligado? Ainda não tô entendendo porque eu tô explodindo essas coisas Talvez seja nada Talvez seja só uma grama tosca que eu tô explodindo Mas eu tô explodindo direto quando eu vejo Ahn Tá, escalar por aqui mesmo, né? A exploração do jogo tá bem legal, mano Os conflitos são interessantes, sabe? Naquela noite, Mimir Tenham um palpite Ele me mostrou quem ele era Ih Odin me pediu para lançar um feitiço de proteção nele O mesmo que eu usei no meu filho Mas foi aquilo que enlouqueceu nosso garoto Então me recusei Arremessou tudo o que viu pela frente Destruiu o quarto Depois disso só houve o filho Meu tempo em que tá certo Ninguém ia conseguir viver assim, majestade Odin loucaço, né? Tem coisa pra cá Não, não Beleza Seguimos escalando Eu ainda deixei bastante coisa pra trás, velho Mas tudo bem Daqui a pouco eu volto lá e dou uma olhadinha, né? No lado das contas Como eu tô com a Freya Ela meio que puxou a minha missão secundária Pra essa parada do casamento, né? Do local do casamento Caralho Mas depois eu acho que voltando Desse caminho que eu tô Ah, de novo isso aqui, ó E tem que ser, ó Ela tem que tunar meu ataque Eu tenho que cravar Ele explode E essa bosta aqui explode Será que é? Ah, será que é coru cru que eu tô pegando essa porra? Tá Tem mais um bagulho pra estourar aqui Estourar não Acender E me arrisco a dizer que Vai ser Assim, ó Ah, nem fudendo Agora foi, velho Assim de um primeiro Ahn Vambora Eu faço Beleza Nunca achei que fosse voltar aqui Salteadores É como Ai, 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 ai Não, 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 não Cara, levanta Levanta Eu fui muito burro Eu queria puxar o machado Pra começar a bater no cara Mas Tava envenenado ali Ai, cabecinha de bagre Tá Mas agora que eu já lembrei de uma coisa Já ela consegue A freia consegue congelar essa bosta Mas o bagulho volta, hein, mano Calma Calma Beleza Beleza A prioridade é matar o grandão Peguei ele Fechou Beleza Agora eu mato os outros Ai Cara, sabe uma parada que eu quero fazer? Costumava ser sagrado Agora está abandonado Vandalizado Espero que os objetos que eu procuro ainda estejam aqui Ahn Eu queria pegar, na verdade Tá em habilidades ou será que vai tá em armadura? Não, em habilidades mesmo Não armas Vai tá na fúria E eu tô usando bravura Mas eu posso melhorar muito a bravura, né Porque não vai custar tantos prontos Deixa eu ver 3,500, agora 9k Mas aí, mano A minha cura vai ficar cabulosa, né Então, beleza Ahn Pra cá tem coisa Se pá Deixa eu dar uma olhadinha rápido Tem um caminho Ai Caralho, caralho, caralho Tá, 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 tá Calma Eu preciso disso Oi, oi, oi Oi, chão Oi, oi Se meu negócio Pega Ali Peguei Tá, mas não matei o bicho Ué Caralho Eu vi uma coisa Tem que dar uma afastada Senão eu vou apanhar mais Ahn Tem corrente ali Então ali eu vou subir Tem que ir do ambiente, né Algo interessante, bicho Ahn O banquete Ah, multitexo Tá, né Guys Tá lá Já deixei aí Quem quiser ler Dá uma pausadinha Dá uma lida Porque aí Deu preguiça Ai Caralho Aqui, ó Hum Beleza Esse lado foi Ali em cima eu tenho que colocar a runa Hum 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 Baúzinhos com tudo aqui Acho que por aqui é só isso mesmo Uma porta Mas eu acho que eu vou abrir com o feitiço lá de cima Ok Agora a hora de dar aquela circulada Ali é o caminho que eu vou provavelmente Essa planta aqui eu não consegui derrotar ela Então eu vou só correr mesmo Uma coisa que eu queria mudar naquele dia Se eu tivesse visto isso é mais Achei Beleza Que é importante eu queimar logo Boa, mano Hum Hum Vamos lá Mais leitura Coração gostosa, né? E é legal lembrar que é tudo secundário A tradição Vanir está atada As tranças do cabelo da nossa freia Enquanto os toques finais para a cerimônia são feitos Flores de Bloodbark Para enfeitar as mechas de óleo E tremoeiro para fazê-la brilhar As folhas colocadas ao redor da Grinalda Que ela Dão vida ao metal Ela está resplandecente como a chuva Em uma manhã de verão Casamento, né? Hum Hum Qual foi esse aqui? É Tem que dar um jeito de abrir isso aqui depois Opa O brazão da família Huli Uma das primeiras a ser destruída pela guerra Opa Safada Ferocidade das fúrias Ataque rônico leve Um ataque com rajadas intensas Sinalizados por um corte poderoso Pô, meu Não pega ataque rônico pesado, mano Que doideira Eu avancei bastante no jogo já Para não estar pegando ataque pesado ainda, né? Beleza, freio Vamos lá Vamos ver a sua Grinalda Hum Ainda não sei porque eu escudo essa parada Hum, calmou Falta outra Vista mais difícil no primeiro Calma Esse aqui é um vídeo de exploração Não, freio Não está tirando flecha Não está tirando flecha Que eu avance Alguma coisa na história Tem um caminho de plantas ali Ah, já até sei o que vai rolar Sua? Um símbolo de devoção Depois da cerimônia Ele mandava fazer uma nova toda semana Cada uma mais linda que a outra Mas parou Quando me recusei a lhe ensinar a magia antiga O meu povo também me mandava presentes Pra eu não me esquecer de casa Mas depois que o meu filho nasceu Eles também pararam Una Não consigo ler aquilo daqui Vamos soltar pra eu poder ver melhor Vamos, mas calma aí que tinha coisa pra cá De novo, eu não sei pra que serve isso, mas Vamos ver se tem algum item dentro Não tem, cara Não faz sentido Ou tem Isso aqui estava Isso aqui caiu da planta Eu não sei Não tenho certeza Opa, isso aqui é seu, hein Eu não posso descer daqui Ah, não posso Olha que doideira Só pra onde é que eu abri, né Beleza Então eu posso dar a volta Eu tinha visto essa corrente lá de trás, né Vamos ver, vamos ver de novo, hein Ó Deixa eu ser honesto que eu não sei se essa porra tá caindo dessa planta ou não Não faço ideia Seguimos Seguimos ainda vem mais Mas eu acho que sim Eu acho que esses itens estão Paisagista? Nossa, eu tenho que destruir 60 plantas Da Blá Do lugar Por algum motivo inexplicado ainda Que inimigo, caralho Ih, caralho, peraí Será? Ai Não Me ajuda aí, velho Caralho Beleza, vamos fazer uma circuladinha Manchou Ah, nossa. Nem desfiz ali as árvores. Ui, carai. Serão? Ué. Se fosse pra cá, mas... Ah, tá. É um fogo místico. A chama durou muito pouco. Então já cancela esse aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Um, dois, três. Um. E vai dois. Três. Caralho, já meteu logo um Doutor Estranho ali na porta. Hmm, tá curando. Caralho. Acabei de ver. Acabou. 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 Mais um que eu tô ligado. Hora que eu bati no bicho, vi que ele tava curando. Não vou mentir. Não vou mentir que deu um choque, hein. Começar a mandar aqueles acréscimos de fúria. Eu consigo fazer melhoria, é... No caso... Da relíquia... Da relíquia... Eu uso XP... Não sei o que é interessante. Sabe por quê? Porque agora eu vou ter bônus de acréscimo de fúria e a fúria me cura. Então eu tô criando um ciclo de cura no meu boneco aqui, né? Ah, ela parou de novo, caralho. Ficou coisa pra trás. Aço enânico é bom demais. Faz upgrade em vários bagulhos. É uma denúncia do meu povo, feita no meu casamento. Traidora. Isso foi encontrado do lado de fora de um templo em ruínas em Vanaheim. Muitas das construções do reino foram arruinadas por desastres naturais ou pelos Aiherjar. Já o templo de Freya caiu por outras razões. Parece que depois dela ter deixado Vanaheim, seus próprios seguidores vandalizaram o templo que haviam criado pra ela. Eles encararam o casamento dela como uma traição. Foi uma maneira covarde de julgar as ações da Freya. O moleque tem coisa pra fazer, viu? A minha árvore da lâmina do caos cresceu. Nossa senhora. Isso aqui depois eu vou fazer em off. E aí eu trago um resumão pra vocês, tá? Ai, burro. Ela não tá fazendo nada, né? Vem aqui lá, vamos lá pegar o segundo item dela. Depois ela volta comigo. Era da cerimônia. Um símbolo de reconciliação. Um cálice bonito, né? Nós bebemos do cálice do amor até não aguentarmos mais. Naquela noite eu contei para ele que queria um pedido de desculpas do Freya. O Odin me garantiu que ele seria a única família que eu iria querer. E eu acreditei em mim. Ali, eu acredito que ele é uma espada no dia que eu iria. Foi uma espada nessa moda. Ele foi feita na frente e raiva contra ele ainda. Eu vou fazer isso aqui. Mas o que ele veio fazer isso aqui. Não tem nada. Não tem nada. Ele ficou muito bem. Ele estava no casaco, mas foi embora. Acho que deu uma bugada, tá? Vou mandar mais uma runa Vai terminar o texto, a gente vai seguir ali Eu vou finalizar pelo menos essa missão secundária dela Que vai ser bem legal, porque vai upando a freia, né? É importante temer o palo A gente até vai Mas com um pouquinho mais de calma do que, né? Tá aceleradíssima Daqui de cima, deixa eu ver Não vemos nada, ok Vamos começar a nossa volta, freia Mas eu tenho plantinhas Tenho plantinhas, quero que vocês vão ver Vamos ver se vai aparecer mais um item aqui, magicamente Mano, eu quebro o bagulho e aparece um item Não é possível, mano Ó, de novo, ó Essa planta, ela joga o item no meu pé Eu não sei porquê, mas o item vem pro meu pé Por isso que é tão difícil de ver Porque ela não cai perto dela, ó Não tem nada no meu pé, hein? Ó Aí aparece no meu pé o itemzinho, ó O pé forjado Então assim, é uma planta que eu demorei um pouco Pra entender o processo de destruição dela E por que que serve Mas é isso, ela vai te dropando uma porrada de itens E são itens bons, tá? É item que é a princípio pra eu fazer upgrade nível alto Dos meus equipamentos Vamos lá, chega hora da palavra Vamos ver qual que é a do feitiço daqui A freuga A freuga A freuga Abandono Eu dei tudo a você Minha fé Meu amor Oferendas infinitas E você me abandonou Abandonou a gente Abandonou o seu lar Pra quê? Pra poder passar pelos reinos com um rei de um olho só? Será que você Será que você se cansou tanto de nós? Seus patéticos adoradores? Que aproveitou a primeira oportunidade para ir embora e nunca mais voltar? Eu não sabia o que era solidão até agora Nem o que era raiva Eu me vingaria de você Mas você não está aqui pra receber o meu ódio No lugar disso Eu e todos que quiserem se juntar a mim Vamos até o templo que construímos pra você O monumento a nossa ingenuidade e ao seu egoísmo Vamos fazer com ele o que um dia esperamos pra fazer com você Caralho Está pronta Ali está O meu último vínculo com Asgard Nós enfiamos a espada no pilar juntos A espada foi forjada para a cerimônia Um símbolo Da nossa união Mouna A pedra não está querendo soltar Mouna 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 Feridas profundas formam laços fortes. O idiota disse isso durante os votos. Odeio quando ele tá certo. Asgard tem uma parte de mim que eu não posso tirar. O laço com o meu filho. Com as valquírias. Aquele reino não é só do Odin. É meu também. A dor causada é dele. Não vou continuar com ela. Essa espada não carrega mais nosso legado. Mas será o meu. Um uso bem mais adequado. Foi um bom dia. Beleza. Beleza. 9 espadas bloqueadas. Personaliza o equipamento da Freya no menu de armas. Vou pra ela. Espada. Mardol. Ataque de corpo a corpo atinge com mais força e causam dano de atordoamento. Ataque de corpo a corpo atinge com mais velocidade e causam dano de bifrost. Beleza. Eu vou colocar só porque né. Eu posso colocar nela. Tem a Freya usa afinidade que tem com magia para conjurar um gás venenoso e letal que vai atrás dos inimigos. Ou usa o poder das espadas vanírias e dela para mandar arcos danosos e atordoamento em bifrost. E é isso que eu farei. Espera aí Fran. Tem nada para mim aqui? Nenhum itemzinho? Nenhuma moedinha? Nenhum? Nada? Tem sabia porra. Demorei tanto para entender esta merda. Mas estou feliz que entendi. Então tá bom. Ahn. Opa. Aí Freya. Não me deixa embora sem pegar as coisas. Sabe? Olha aí a runa estilhaçada. Aqui ó. Mais coisa aqui ó. Raxilver. Opa. História. Que bom que você conhece as runas. Ahn. Agora a gente é fluente né Mimir? Respeita caralho. O tempo está a nosso favor hoje. O sol brilha. Os raios cálidos dele aparecem entre as folhas das árvores ao redor. As folhas de zimbro foram amarradas e queimadas. O aroma delas paira no ar. Os convidados estão tomando os assentos e o burburinho das risadas preenche o salão. A ansiedade pela cerimônia cresce à medida que o momento se aproxima. Agora vamos para a próxima batalha? Sim. Você venceu o mais importante hoje. Eita porra. Que? Ai por que vem a mim assim? O que foi velho? Esquerda! Ou você venceu! Asquerda! Eu me perdi, calma. Eu me perdi, calma. Com licença. E de quando você pede permissão? É que eu devo a minha vida a você. Nessa forma. E eu, eu te causei tanta dor. Coloquei você numa situação terrível. Sinto muito por isso, Freya. Também queria acabar com a guerra. Eu sei, mas mesmo assim prometo ser melhor. Vou fazer tudo o que você pedir. E pedir o que você é eterno. Obrigada. Mesmo que você não consiga deixar de ser um sabichão... Eu sei o que nunca saberei como não ser assim, majestade. Como eu odeio esse bicho, mano? Ele passa bem aqui, assim, ó. Espera ele voltar. Cara, que lugar lindo, tá? Vem, vem, periquita. Vem, vem. Mamaste. Vambora. Deixa eu ver onde eu tô no mapa. Caguei pros olhos do Jodinho. Mapa. Aqui. Rastrear. Já vou rastrear essa missão aqui, que ela tá bem pertinha. É. A Freya já está aceitando melhor as coisas. Não há mais nada pra... Pra nós neste altar. Admirar a vista mais um pouquinho. Ah, gente. Faltou aquilo ali, ué. Opa. Eu já tô vendo daqui. Um pra acender ali em cima. O N tá ali em cima. Beleza. Vai faltar mais um. Ahn... Nham, 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 nham. Tá. Eu posso vir por aqui. Eu posso me pendurar neste lugar. Veja. Vem ali. Então, Freya, como? Bom, creio que vai ser por meio da nossa amiga sua flecha, né? Flechas encantadas não vão funcionar. Tá, entendi. Beleza. E aí, falta um. Então, um... Aqui. Beleza. Ahn... Olha. De brinde, ainda vou puxar um baúzinho. Tá. Ahn... E aqui já vai rolar, ainda. Bora. Beleza. Frasco de hidromel. Isso aqui vai me ajudar, porque eu tô... Eu tô com essa... Com essa estratégiazinha da cura aí. E... Querendo ou não, ó. Porque, por exemplo, tô meio miado agora. Aí eu já posso vraltar. Dá um grauzinho na minha fúria, ó. Eu acho que aqui eu vou descer mais rápido. Sem dúvida. Aqui tinha coisa. Ali tem uma curinha. Eu devia ter uma descida mais rápida, mas tudo bem. Cara, que lugar legal, né, mano? Aquele baú ali eu abri. Abri, né? Senão ele estaria brilhando. Tá. O mapa ainda é bem complicadinho de ter visualização, né? Mas eu acho que a gente finaliza aqui mesmo. Ai, caralho. Que susto... Mano, que susto. Caralho, que susto, mano. E é dois. Calma. 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 O que é isso? Caralho, os ataques dela estão muito fortes com a Bifrost, mano. O que é isso? O que é isso? Legal essa luta, essa aqui não esperava não. Selo da Estrela Cadente. Um selo de um grande guerreiro conhecido por atacar inimigos com o poder de uma Estrela Cadente. Puta que foda. Aumenta o dano de todos os ataques com morte de cima do Kratos. Aumenta o dano de todos os ataques de habilidades à distância do Kratos. Se não, eu prefiro o que está. Então, beleza. A paz que falta a Freia. Favor concluído. É isso. Vamos para o próximo. Eu nem sei qual que é esse aqui. Vamos ver. Acabe com os Seidr fanáticos. Os Vanir estão usando magia Seidr contra os Airhanjar. O mal que eles causam deve ser anulado. Eu prefiro bastante XP porque ela está aqui na missão dela. Esses rabiscos deve haver Seidr por perto. Tá, do outro lado ali, Freia tem aquela raiz e tem aquela gradinha. Talvez, será? De se pensar. Deixa eu colocar isso aqui. Warby? Tá lá. Cuidado. A gente não sabe o que isso faz. Acha mesmo que ela ia pedir para pegar essa porcaria se isso fosse nos matar? Devolve logo. Tá. Por último, só a grade ali. Tá, ele toca o sino. Então, a única coisa, na verdade, que eu vou ter que pensar agora é... Como que eu vou queimar aquela raiz? Ela é o meu desafio agora. Porque... Ah, mentira. Não é meu desafio, não. Eu acho que tal... Puta, será? Deixa eu ver. Tá, eu acho que eu saquei. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Deve ser... Uma, duas, três... Aí. Uma, duas, três... Tá, eu não sei se eu posso ficar com essa porra na mão. Respeita, caralho. Uhul, garoto. Acho que vai subir. Oh, yeah. Saúde máxima aumentada. Chama, velho. Já valeu demais. Já peguei mais um negocinho que eu precisava. Eu acho que o lago segue para cá. Qual que é essa missão aqui? Ah, tá. Não, é a magia Seidre continuando aqui o caminho. Seidre. Seidre. Já tô à vontade na exploração já desse lugar. Acho que o pau vai comer, hein, mano? As marcas do Seidre. Os amigos de Gunghild não devem estar longe. Olha o que fizeram com esse lugar. Hum. Parece uma peça da armadura antiga da Lunda. Tá quase completa. Garoto, mais uma peça da armadura interessante. Porque esse é o set que me fez explorar esse mapa. Hum. 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 Tá lá. Hum. 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 O que é aquilo? O que? Que exploração mais gostosinha. Beleza, um atalho. Pera, ela falou lá, mas... Ah, tá. É aqui, entendi. E aí, entendi. Hum, eu acho que eu uso essa paradinha aí pra atacar os inimigos, né? Esse aqui é o passeio de barra que eu vi esse baú. Hum, 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 hum. E aqui... Vamos, santão. Proteja-se! Ai! Calma! Vamos achar onde é que tá. Não! 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 Beleza! Beleza! Beleza, fazer fofoca da galera, o Freya. Tudo limpo, bora. Bora, 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 seguimos. Deixa eu puxar ele pra cá, senão eu não consigo fazer nada. Ah, olha onde eu tô. Ah, olha onde eu tô. Aham, garoto. O Brock e a Lunda estão ali. Falta coisa ainda, né? Eu não sei exatamente... Cadê? Hum, tá, vou conseguir ir só. Calma aí que a gente não vai acelerar aqui, não. Caramba, muita coisa, né? Qual que é essa missão aqui? Tá, eu ainda tô... Fale com o Espírito. Beleza, a gente já fez ali a parte da missão. Beleza. Hum, chamado as armas. Aos Vanir de Vanaheim, irmã nos abandonou. O Odin transformou o nosso reino em uma prisão e a Freya fugiu com a chave. Apenas um caminho a seguir não será agradável. Vamos recorrer às armas. Vamos mostrar aos Aesir a quem pertence esse reino. Vamos para a guerra. Freyr. Tá, aquilo ali foi importante de eu fazer. Hum... Pra lá nada, beleza. Eu posso daqui a pouco... Opa, calma aí. E aí, ali. Temos que passar pelos destroços. Então, como? Hum... Tem baú ali. Eu quero esse baú. Ele tá brilhando. Ele tá me chamando. Só se for o Orbe que for me ajudar ou se eu tiver de algum jeito... Hum... 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 Talvez por aqui. Ali, ó. Tá. Talvez... Porque assim, eu não vou acertar o machado daqui, né? Definitivamente não é uma... Um super arremesso de precisão. Ai, posso dar o papo? Acho que eu até sei, hein, mano. Pera. Acho que eu tenho aqui desse lado. Ó, se liga. Aí, eu tenho que mandar ela mandar a flecha. Uma aqui. Outra aqui. E outra aqui. Acho que é isso, hein? Ó. Mais ou menos. Calmou. Calmou. Respira. Acho que eu acertei o caminho, ó. É uma flecha aqui. Isso. Certo. Outra flecha é aqui. E a outra é aqui. Eu só preciso fazer, na verdade, uma, duas, três. Agora vai. Ué, foi quase, pô. Um ataque com efeito duradouro, cria uma pequena área, causando a condição de gelo a todos os inimigos dentro dela. Ataque rúnico pesado, mano. Nem acredito, velho. Nossa, como é que é o ataque aí? Dá um danão de gelo. Nossa, eu vou até mandar aquela aprimoradinha show, velho. Ó. Vraulho, filho. Vraulho. Puta ataque forte. É isso. Nossa, finalmente, mano. Um ataque rúnico pesado. Bora. Eu acho que ainda faltou um pedaço da armadura, né? Ai, já sei como... Nossa! Cara, eu tô feliz demais. Eu não tava entendendo. Eu não tava entendendo, tá? Mas agora eu entendi, ó. Ó. É isso. Demorei pra entender, hein, mano. O negócio... E muito louco agora. Só depois de explorar bastante que eu percebi que a pegada aqui é as plantas, né? A gente tá, porra, num reino que as plantas mandam, né? É óbvio que ia ser isso aqui. Vamos lá. Ah, eu conheço essa cara. Você me trouxe alguma coisa, não é? O tal do orbe. Ai, o porcão. Porco. Toma. Ah, muito obrigada. A Helca ficou louca pra ver essa bola de novo o inverno todo. É o brinquedo favorito dela. O quê? Agora, se você achar o resto do conjunto de armadura que eu deixei lá, vou consertar ele pra você. E de graça. Na verdade, qualquer anão pode consertar. Mas eu achei que você não ia procurar o orbe se soubesse disso. Desculpa aí. Enganadíssimo. Troféu conquistado. Novas amizades. Hi, hi, hi. O que você tomou tanto cuidado? Calado. Ele tem razão, Miner. Olha o respeito. Tim, podia ter nos matado. Lunda. E quase matou. Não é pra rir. É mais forte do que eu. Tente. Tá bom. Tá bom. Caraca. Eu mandei ver. Diz aí. Muito bom. Beleza. Montei o setzinho de Lunda. Pelo menos braços e pernas. Tem o bônus de dano. Só a armadura que eu ainda não achei. Ataques desarmados a parar e bloquear. Tem uma chance de sorte de causar dano bônus e envenenar. Puta. E é um set animal. Mas eu não achei. Agora, me faz questionar se eu cometi um erro. Cura para os mortos. Cura para os mortos. Cura para os mortos. Então, não aparece. Será que eu mosquei e deixei passar? Que fita, hein, mano? Deixei algum baú passar, chat? Será? Que merda. Não faço... Tinha ideia. Hum. Acabou. Seus amigos estão em paz. E... Eu sinto muito. Se eu estivesse aqui, teria evitado tudo isso. Nos vê como criancinhas perdidas e incapazes de tomar decisões? Não, mas... Foi um erro. Mas nós que cometemos. Você não tinha como evitar. Mesmo se estivesse de vez. Eu... Encantamento feito pelos anões, pode ser colocado. Ai, que beleza. Ajudou, sim. Honra em Svaldheim. Bônus de conjunto. Aumento do dano de atordoamento causado com base na defesa. Caralho, que maneiro. Tranquilizou os espíritos deles e tranquilizou o meu também. Eu me sinto mais nele. Aproveite. Não vai durar. Tem razão. Com certeza há outras irmãs corrompidas pelos reinos afora. Você sempre sabe dizer a coisa errada. É um dom, né? Mano, tô um pouco frustrado porque eu tô achando que eu deixei a armadura passar, velho. Isso tá me incomodando um pouquinho, pra ser honesto com vocês. Pra cá tem... Bom, não, eu tenho... Definitivamente é pra esse lado, né? Não pode ser pro outro lado. Eu vou fazer um corte nesse vídeo de exploração e vou dar uma volta. Se eu achar, eu volto. Bom, não demorou muito. Saí com o barquinho rapidinho. Já achei. Provavelmente é aquele baú ali, né? Ou aquele ali de cima. Bom, tem uma região aqui, né? Parece até... Inclusive uma doca aqui, ó. Tá até meio... Com névoa, né? Tem bastante coisa pra fazer. Então vambora. Porque o meu maior objetivo aqui eu tô... Ainda não concluí. Tem dessa briga. Esquerda, cara! Ataque novo. O que é esse? O que é esse? As criaturas nem sempre foram tão porais. O ecossistema está desequilibrado. Tá, agora a gente tem bastante coisa pra fazer. Isso aqui é clássico, hein? Falta um brasão só, hein, mano? Essa brincadeira aí. Exploração, mano, boa, né? Como que eu tô de mapa aqui? Tô com... Ahn... 30%? 30%, caralho. Mano, então... Cacete! Eu pensei que eu tava, tipo, avançadaço, mas não. Já tô vendo, filha. Relaxa. Tá, vamos dar uma lidinha aqui. O que ela diz, cara? Andamento do jardim. Tá, eles tão falando sobre as árvores, sobre a construção do jardim. Não captei. Descurei. Se tudo der certo, vai tá aqui minha armadurinha. E aí eu vou continuar explorando, porque a ideia desse vídeo é explorar, né? Acenânico. Ok. Grau de bronze macabro. Caixões abertos 30. Ok. Ainda não é esse o baú. Seguiremos. É uma armadura meio forte, então... Oi! Imaginei que... Podia não estar aqui, mas definitivamente deve ser nessa região, né? Eita, nós! O que houve com você? E com o seu jardim? Os Enreliar. Minha obra apodreceu. Meu monumento à sua glória. Reduzido a isso. Me desculpe, minha rainha. Não precisa me pedir desculpas, amiga. Eu prometi manter o jardim florido até que você voltasse. Viver eternamente em meio à mutrificação é uma punição justa. Eu voltarei, Astrid. Kratos, vamos eliminar o veneno desse jardim. Hum, tá. Por quê? A terra é um reflete. Por quê? Cuidam dela. Se o terreno ficar infestado, a alma dela também vai ficar. Tá, calma que eu já tenho baú ali. Tem... Depois tem rapel. Aqui tem uma passagem. É, ali já tô vendo de longe plantolas. Ahn... Tá. Temos que destruir os totem. Estão envenenando o jardim da Astrid. Hum... É um fator de que eu não sei destruir esse totem, né, Flor? Qual foi? Eu posso... Ah, tá. Tô vendo ali um bagulho. Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Pode ir pra... Lembrei. Ok, ok. Ok, ok. Ali, ó. Ó, 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 ó. Não dá pra ver daqui. É melhor a gente subir. E encontrar um ângulo... Viu aquele explosivo? Detoná-lo pode ajudar. Tá. Tenta acertar de outro ângulo. Não, vou tentar. Relaxa. Aqui, ó. Beleza. Ahn... E daqui de cima, na hora que eu subi, eu já vi que tinha coisinha por aqui também. Vamos lá, acho que aqui que eu posso descer. Falta um negocinho, que é esse aqui do meio. Eu tô vendo ali, ó. Tá. Tá lá, Astrid. Tá lá, Astrid. Tá tudo bem, Astrid. É hora de seguir em frente. Obrigada, Deusa. Eu te amo. Eu também. Fez uma bela gentileza. Mas legal é que eles viram... O Jardim vai morrer de novo. Tudo é assim. Não é motivo para não tentar. Bora. Opa. Opa. Chama ela que ela vem. Tá lá, Astrid da Lunda fechado. Então, é o último dos pedaços. Beleza, legal. Mas ainda tem coisa para explorar por aqui, mano. Vambora. Aquele contrapeso mantém a porta fechada. Se a gente abaixá-lo, ela abre. Como foi o campo? Ah, já sei. Não. Quase demais. Ah, já sei. Aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Com aquilo ali naquele grau. Tem as plantas. Eu vou ter que dar um jeito. Tá, calma. Com certeza é pelas plantas. Mas como que eu vou fazer... Para acorrentar essas plantas do caralho? Tal... Tal... Tá, eu provavelmente tenho que mandar a flecha por um lado. Cratles, eu vi uma coisa. O quê? Viu o quê? Caralho. Não, me atrasa. Deixa eu ver onde a minha corrente pega. Não, até parece que dá. Mas será que tem mais uma doca? Colabore mais aí. Não. Hum. 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 Assim Talvez você possa quebrar a corrente daqui também Não sei se fiz certo, tá? Não faço ideia se era isso Se era essa ideia, mas funcionou Ah, peraí, mas aquela hora eu tinha ângulo, pô Aí, garoto O portão está aberto Podemos voltar e entrar Pesadelo na esquerda Tá, calmou Tem o meu jeitinho de lidar com esse bichado do caralho Aí Incrível Baúzão, show Eu quero agora ir naquela ponte, mano Joia da Iggdrasil Um pedaço do amuleto Pode ser usado para permitir que o amuleto contenha mais equipamentos Nice Agora Como chegar naquela ponte isola ali Vamos dar um rolezinho de barco e vamos descobrir, vai Ah, mano, nem fechando o Sairon Beleza Cara, limpa a ilha Agora era só dar um jeito de subir naquela pontezinha ali Ele tem tipo um Um rapel da ponte para a ilha Mas não me fala muito É como se ela também Tivesse Ó, e ele é considerado desconhecido, mano Ó, ele me dá um caminho total inverso aqui Ó Freya Eu sempre quis te perguntar uma coisa O que foi que o Rintor sussurrou pra você? Quem? Rintor O filho do Tamor O construtor Que se disfarçou e construiu um muro de Arca Xica Continuamos depois Xica Continuamos Que isso? Que isso? Hum Apanhei forte, hein, mano Caralho Atrás de você, cuidado Poeira dos reinos e madeira pedra Show Mais um negocinho Pergaminho Não quis abrir Show Metal polido Raxilver E aí é o seguinte Eu poderia muito meter o rapel ali Mas é porque eu achei esse caminho aqui um tanto quanto curioso O que já tirou todos os pontos de interrogação do mapa, na verdade, né Qual que é essa aqui agora? O espírito quer beterraba, lama e pomo Eles devem estar perto das ruínas Apesar do que ele fez em Midgard O Atreus ainda gosta de você Eu sei Eu também criei um filho Pode ser difícil acreditar, mas ele era bem parecido com o Atreus nessa idade Adorava o pai Adorava o pai Sempre fazia o que ele queria E estava sempre frustrado porque nunca conseguia a aprovação dele, não importa o que fizesse Ele desabafava bastante comigo Procurava o carinho que o pai negava Acho que isso também pode ajudar o seu filho Por aí, é o Bidiálogo O outro anão O irmão do azul Bom, se o Sindri já está cumprindo esse papel, acho que ele não precisa mais de mim, não é? Eu não quis dizer isso Era sarcasmo Eu não quis dizer isso Hum, vamos lá Beleza As briguinhas aqui estão bem tranquilas, né, mano? A gente está meio forte também Eu comecei mais fraquinho aqui, mas a gente grandou bem, já, mano Opa, beleza Aqui são os ingredientes lá do espírito Reconheceu o espírito doente? Não Antes eu conseguia me lembrar do rosto de todos do meu povo, mas... Às vezes me pergunto se os deuses vivem por tempo demais Já me senti assim Ah, que legal, é o lugar que eu já passei Só quero mais um ingrediente para a cura E depois? Depois eu resolvo tudo Que legal, né? Porque aqui, tipo, eu já tive que passar por aqui Vamos voltar para o espírito doente Eu posso acender isso aqui, será? Não sei se teria porquê Ahn... Já pegamos as plantas Será possível? Estou sentindo minha vitalidade voltando Eu sinto... Eu estou aqui Sabia que você ia voltar Mesmo com os céticos amaldiçoando seu nome Obrigada Mas é hora de descansar Você merece Obrigada, minha rainha Estou cansada mesmo Cura para os mortos Vamos continuar Sim Encantamento Pode ser colocado no amuleto O legal é que eu tenho bastante upgrade para fazer Isso é bom demais Nossa senhora E assim, de exploração, guys Eu acho que esse lado eu meio que já fiz tudo, né? Eu estou indo para cá agora O que eu não fiz é desse lado aqui Lá para o vilarejo abandonado Tem um lugar desconhecido aqui Que talvez tenha mais missões Talvez tenha mais coisas Mas é o seguinte Ah Esperava perder a aposta Um construtor misterioso Teve que construir um muro inteiro Em três viradas de estação Duas! Foram duas! Se ele demorasse Não ia receber nada Mas se terminasse Ia ter direito a uma audiência com a rainha Eu descobri tudo Quando Odin entrou no nosso quarto Furioso e bêbado Antes do meio-dia E disse para eu me vestir E ir ver o que o construtor queria E então eu fui Sem saber o que tinha sido prometido Ou o que era esperado Mas com uma daga escondida E esse construtor Esse gigante disfarçado O nome dele era Rentor Ele sorriu ao me ver E como você disse Sussurrou no meu ouvido Ele disse que os Aesir Tinham matado o pai dele E queria saber Se queimariam por isso um dia Eu lembrei que eu era Aesir também agora Ele me olhou Como se soubesse Que isso não era bem verdade E seguiu falando Ele disse que havia deixado uma falha Na parte de trás da torre do reino de Asgard Sabia E como a gente pode usar isso Não aproveitamos Ele disse que o Sussur saberia o que fazer E se o Sussur está perto do muro de Asgard Então já chegou o Ragnarok É Explode Queria que tivesse outra maneira Eu sempre falei Sutur Acho que eu estou confundindo Enfim Interessante Deu o que eu deixei pra trás Passa pra cá Eu posso me acertar rapidinho Isso será útil E como se conheceram? Ah, eu não posso ficar divulgando coisas da Gilda Você tem que respeitar os segredos Como é? Digamos que o Brock e eu sempre tivemos... Interesses em comum Tipo, fazer a gente se meter em encrenca E tirar vocês delas toda hora É? Isso é só meio verdade Tá, isso responde a sua pergunta? É o bastante, eu acho Beleza Faz a minha armadura, filho Armadura peitoral Coraça perdida de Lunda Caraca Eu mandei ver, diz aí Muito bom Lingote Asgardiano Pra melhorar essa armadura Depois já vem cristal purificado Ela vai até o nível 9 Uma bela armadura, hein, mano 36 de força 29 de defesa 14 de rônico E sorte também, bagaraio Então assim, estamos bem Eu posso fazer algumas melhorias Em outras armaduras Creio eu Tô com bastante aço enânico, né? O que poderia também, por exemplo Melhorar a minha armadura de Nidavellir Daria pra upar bastante A minha armadura de Nidavellir A ponto de que ela iria pra 50 de defesa E 29 de vitalidade Mas eu vou ser honesto pra vocês Que eu tô felizão agora Que eu achei essa armadura muito pica Eu posso melhorar o amuleto Isso é bem legal Porque agora eu tenho mais slots pro amuleto Então isso aqui também fez valer bem a A exploração, né? Que me permite, ó Lâmina do caos O que eu tenho da lâmina? Eu tô com ataque rônico diferente Esse é bem legal, mano Porque esse, mano Eu vou num combão nervoso, né? Eu ganhei ferocidade das fúrias Ataque de rajadas intenso Finalizando com um corte poderoso Cara, é legal Porque ele tem bastante dano Mas eu acho esse aqui muito maneiro Porque ele coloca uma explosão E tudo mais, né? Um combo irado É... E eu consigo até Dar três estocados Eu pego uns bichos muito fortes com ele Ataque rônico pesado Ainda nada, né? Na verdade O que eu vim pra melhorar Era o meu amuleto Eu posso colocar mais uma É... Aumento dano de atordoamento Aumento dano de atordoamento Na base na defesa Defesa 10 Força 8 Defesa 5 E a fortuna Os três de Svartalfheim Eles me dão esse mesmo bônus E se eu colocasse os três direto Mas eu teria que tirar O resistência de Midgard Aumento dano de todos os ataques A distância E eu teria que tirar o emblema Dos olhos brilhantes Mas eu vou fazer O que vai ser interessante Eu vou combar Os emblemas Então eu aumento o dano de atordoamento Baseado na defesa A defesa aqui tá legal Porque eu tô com A coraça perdida Tem 29 de defesa Pô, irado Legal Se eu conseguir aumentar ele É ainda melhor E aí eu posso melhorar Algumas habilidades Do, por exemplo Do Leviathan O Leviathan Eu upei também Com uma certa paciência Deixa eu ver O que que eu tenho aqui Segura o triângulo Para correr Ao ativar Despertar do gelo Segura o triângulo Ao correr Para ativar Ah, eu posso correr Segurar o triângulo E ativo rapidamente Já adorei Porque despertar do gelo Realmente é uma habilidade Muito boa Aqui no fundo Eu tenho Orgulho Gélido Um ataque pesado Que finaliza o combo De ataques leves Precisa R1, R1, R1 R2 Pra executá-lo Causa dano normal E dano de gelo elevado E arremessa 1, 2, 3 E vral Já adorei Turbilhão distante Troque de postura Ao pausar Momentanamente O pessoal Quero atacar Com uma chave Na nova postura Pressione R2 R2 Pra executar um combo Então Pau, parou Pau, pau E aqui eu tenho o que? Tempestade retornada L1 e R2 Quando estiver desarmado Para recuperar Nossa Já achei animal Já achei animal Achei esse aqui animal Também de mudança de postura Deixa eu ver as lâminas Porque as lâminas Eu também tenho ataques novos Poderoso finalizador Ao furor caótico Nem lembro qual que é o furor caótico Mano Segura R1 Pra executar uma série de ataques De dano elevado Com as lâminas em mãos Contra um único inimigo Confronto de Hyperion Citar inimigo no chão Com confronto Causa impacto incandescente Que manda centeiras pra frente Causando dano em inimigos atrás Emulação estiver cheia Pressione pra ativar Aprimora todos os ataques Com as lâminas Explosões Puta, isso é irado, mano Isso é legal Hum Tá Tá Esses dois ainda não Eu acho que eu posso fechar a árvore Aqui Legal O Leviatã ainda tá me dando Ah, é porque agora eu também Pode pá Aplique um símbolo de modificação Pra adicionar um efeito Hum, pode pá Pode pá Com esse aqui eu posso aumentar O dano de gelo Por exemplo Enquanto nesse aqui Porque eu já upei essas habilidades, né E elas me permitem colocar esse Hum Ah, pra frente Pode congelar inimigos mais fracos Tá, eu posso aumentar o dano Atordoamento Aumenta muita resistência A dano E efeito de estabilização Durante a habilidade Cara, eu vou aumentar O atordoamento Ah, mas eu tenho que pagar Com XP Hum, então não Deixa eu ver A Freya Eu posso fazer uns upgradezinhos Nela também Tudo da Freya É bem É bem baratinho, né Não é um negócio Que eu preciso Me preocupar muito, não Beleza Vou deixar ela mais agressiva E por último Tem armadura O que eu tenho de armadura Ah, armadura da Freya Ela tem uma armadura nova Vestes de Vanir Regio Cara, é muito questão visual mesmo, né Deixa eu ver Não tem muito É só visual Então vou colocar uma armadura mais de boa nela Ela tá com os acessórios legais Ah, e eu estou com tudo finalizado Volte pra casa de Sindri Santuário Elf Com Crisol Nascido do Fogo Olhos de Odin Ali são os favores que eu tenho Acho segundo Pesado Pedaço da semente Engraçado que o XP Tá indo pra Freya É engraçado isso, né E aí, nunca mais Vou dar XP pro Atreus Preciso continuar a campanha Fecha os buracos Draugr Fechei dois de seis Achamos a metade de uma semente E quando visitamos esse reino Alguns invernos Encontramos desafios Testaram a nossa força Se quisermos voltar Precisamos de outra metade da semente Ai, ai Matar os corvos Quarenta e oito corvos, mano É isso É isso É isso Por enquanto é isso, senhores Eu poderia dar essa olhadinha lá em cima Mas eu nem saberia chegar lá na real Não faço ideia de que caminho que eu tenho que pegar no rio Pra conseguir ir pra aquela ponta lá Talvez ainda não seja o momento Talvez de fato Acho que agora tá na hora de avançar na campanha Minha armadura está do caralho E se você não está acompanhando o Patflix Tá dando molinho, tá? Porque tá irado Hoje, se não me engano Saiu o quarto episódio E aí saiu esse vídeo de exploração Agora eu vou terminar de gravar o quarto episódio, né? Vai dar essa maluquice aí Ahn Tô com escudo carregadaço Ó Fala dele, filho É Enfim, manos Obrigado pelo carinho mais uma vez Se gostou, deixa o seu like Não é fácil gravar e upar esses vídeos em 4K Mas eu tô feliz demais de estar produzindo eles Fechou? Tamo junto Espero vocês na próxima Um beijo É nóis Até lá E tchau